De acordo com a Bíblia, profetizar não era para qualquer um. A pessoa de fato tinha que ter mesmo um compromisso com Deus, ou seja, a profecia era um dom divino. Nos dias atuais, muitos já não acreditam mais que Deus usa alguém para falar em forma de profecia, enquanto outros religiosos defendem que Deus usa assim os seus servos para revelar o seu povo. No caso do pastor Valdemiro, ele é um desses que se diz prever o futuro, mas o resultado é tão surpreendente que se fosse no tempo de Moisés, o pior acontecia. Que você não pode ouvir um profeta ou dar crédito, se a palavra dele não se cumprir, porque a de Deus jamais cai no chão, jamais deixa de se cumprir. Já achou interessante? Então não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar. Se você não é um inscrito, se inscreva agora. Então vamos lá. E o que vamos mostrar é algo muito sério, que põe em dúvida a veracidade de suas profecias. Se você quer me xingar, xinga a vontade. Você que está do outro lado, se quer me criticar, critica. Mas não vem falar besteira. O apóstolo Valdemiro é um tipo de pastor que se deve pensar muito bem antes de arrumar confusão com ele. E o motivo? Segundo informações divulgadas na internet, Valdemiro amaldiçoa quem se levanta contra ele. E pasmem, a maldição acontece. Surpreenda-se com alguns fatos que vamos mostrar que já aconteceram. No ano de 2011, Valdemiro Santiago promoveu a campanha da toalhinha ungida. Você precisa de um milagre e não sabe onde encontrar, disse o Senhor. Ceto uma benção. Venha nesta quarta-feira receber a toalha do Ceto uma benção. E todas as portas vão se abrir. E os milagres vão acontecer. E não demorou muito e choveu de milagres que a suposta toalhinha operou nos fiéis. O milagre mais bizarro foi do fiel que passou a toalhinha na porta do banco e a dívida que ele tinha sumiu. Aí quando foi a noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Passou na fechadura? Passou na fechadura, encostei a toalhinha lá. Falei, Senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou. E mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. E pagou? Jesus. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Bem forte pra Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. E um apresentador famoso, ao ver esse episódio, usou o seu programa para detonar o pastor da igreja. Eu peguei a minha aqui, porque eu quero dar uma passada na igreja. É muito insólito, é muito dinheiro. Vou lá passar no Bradesco. Mas que absurdo o que faz alguns pastores de igreja. Que Deus vai passar uma toalhinha abenda ali e vai salvar, apagar. Quem é que é um idiota que vai acreditar? Uma mentira. O senhor pastor, o senhor é mentiroso. Porque com aquela é tudo combinado. Pastor com o cara é tão combinado. Ou o senhor acha que aqui todo mundo é tonto? Eu sei nem que pastor que é. Não sei o nome dele, também não sei o nome da igreja dele. Também quero saber. Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Que o senhor me processar, eu vou aonde o senhor estiver a conversar de perto. Mas o que ele não imaginava é que esse suposto milagre havia acontecido em uma das igrejas do apóstolo Valdemiro. E as palavras do apresentador raivoso chegaram aos ouvidos do apóstolo, que usou o seu programa religioso para dar a sua resposta. O ratinho usando o programa dele, eu admiro ele. Agora, preste atenção ao que o homem de Deus, Valdemiro, disse ao apresentador. Eu admiro muito você, Ratinho. Eu, que Deus tenha misericórdia em você. Eu, eu ia pedir a ira de Deus sobre a sua vida, mas não vou pedir não. Vou pedir a bênção de Deus e o perdão dele para você. Tanto que eu gosto de você. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida dele, Ept. E o perdão de Deus, sabe por quê? Porque você sabe que cabe maldição nisso aí. A maldição sem causa não pega, está lá em provérbio. Mas com causa pega. Não se mete com a obra de Deus não, Ratinho, que você vai acabar provocando a ira de Deus. Deus te deu tudo que você tem, né? Pensa que você conseguiu isso aí porque você arrebenta, porque você é o rei da cocada. Porque não, amanhã você contrai um câncer aí e começa a se afundar. Aí não tem quem socorra você. Com essas palavras, percebe-se que ele tem autoridade de pedir a Deus maldição ou bênção para as pessoas. Tá para nascer o homem para me caçar na face da terra, Ratinho? Eu tenho um são de Deus na minha vida. Se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. É. E para a sorte do apresentador, Valdemiro define em perder a Deus bênçãos. Eu fico triste com isso porque eu gosto dele, eu gosto do Ratinho. Eu abençoo você, Ratinho. Eu perdoo você. Você não sabe o que está falando. Eu vou pedir o perdão dele para você e a bênção dele para a sua vida e para a sua família. Tanto que eu gosto de você. Eu te admiro. E para reparar o erro, o apresentador ligou para se desculpar com o apóstolo. O Ratinho foi no seu programa e você falou, Ô Ratinho, e aquela briga com o pastor lá? Eu estava se assustando. Olha, rapaz. O Ratinho falou, não, eu já liguei para ele, está tudo certo. Você lembra? Lembra. E ele ligou mesmo? Ligou, ligou. Ele estava tudo certo. Ligou de brigar de novo no telefone. E em pouco tempo, os dois fazem as pazes. O Valdemiro está bravo com você. O que você... O quê? O Valdemiro está bravo com você. Ele é meu amigo, não vai ficar bravo. Não, está tudo certo. Não, é meu chegado. E tirou a tua linha. Cala. O que supõe é que o apresentador, ao cometer esse erro contra o homem de Deus, Valdemiro, ficou com medo da maldição que este pede a Deus para acontecer na vida das pessoas. Quero pedir perdão ao Ratinho aqui, porque um dia eu fiquei tão bravo com ele, mas foi uma coisa de irmão. Ame e perdoe. Só isso. Mas graças a Deus, ele escapou dessa. É assustador ver que pessoas que se dizem homem de Deus, vem amaldiçoando seus semelhantes, como esse Valdemiro, que é um bom exemplo dessa teologia da vingança. Depois de ouvirmos isso, temos que pensar duas vezes antes de dizer qualquer palavra contra o pastor Valdemiro. Vendo por essa forma, entendemos que o pastor, em nome de Deus, tem o poder de amaldiçoar as pessoas, se passando em estar no controle e estes que ditam as regras. Decidem quem é e quem não é abençoado. Esse tipo de maldição, ou melhor, manipulação, é mais um sinal que esses líderes estão fazendo o que não agrada a Deus. Ao contrário do que diz o pastor Valdemiro Santiago, o apóstolo Paulo ensina o perdão aos adversários, conforme escreveu, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Perceba que o ensino de Jesus é bem diferente do ensino do pastor Valdemiro. E vendo por esse lado, percebemos que só sentem ameaçados os cristãos e pessoas desinformadas e distantes da Bíblia. Sendo assim, vamos ouvir a opinião de uma pessoa de raciocínio inteligente. E essa pessoa é o Mário Persona, um cristão bastante centrado na verdade, que mostra que só sentem ameaçados por pastores quem quer. Em suas palavras, Mário Persona dá o seu depoimento. É triste nós vermos quantos têm sido vítimas desses lobos vestidos de cordeiro. É comum você encontrar homens corruptos vociferando suas ameaças aos berros contra aqueles que os desafiam. Obviamente, os seus seguidores mais tímidos e menos conhecedores da palavra de Deus acabam dando o pescoço à coleira. Portanto, não caia nessa conversa de não toqueis os meus ungidos como ameaça contra os que criticam os líderes corruptos, porque a advertência é justamente dirigida aos líderes corruptos, que querem extrair o máximo do povo de Deus, como fazia faraó. Não é de admirar que isso aconteça hoje na cristandade, não por pessoas declaradamente inimigas, como era o faraó, mas por aqueles que se dizem pastores do... Quando o profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção a falou o profeta, não o temerás. Quando um pastor profetizar algo, isso de fato tem que acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado, ou ao contrário, o nome do Senhor será envergonhado. Amém. Amém.